Olá pessoal, estou hoje aqui a iniciar um vídeo da aventura na ilha, Cana Tereza, e olha só o Cana Tereza fez aqui com este tronco a mexer, vejam só, parece um túnel, o tronco foi cortado, ah este aqui, este aqui o tronco foi cortado e vou levar este tronco para fazer um projeto, fazer qualquer coisa com ele, um projeto aí, um bloco aqui, um tronco da mexer, vai dar uma boa obra hoje vim aqui ao mar do meu pai, e vou filmar aqui as laranjeiras, tem algumas laranjas esta aqui uma velha nespreira já está um pouco degradada, aqui outra nespreira, esta está com melhor aparência, já tem aqui as nísperas, daqui a dois meses, lá com um mês de mostro de abril, estão prontas, disse como bem, todas as amarelinhas, elas agora estão na fase de iniciação vou continuar aqui a percorrer, o pomar, este é um pomar muito antigo, as aros já estão um pouco, ovelhas, como se pode ver, a pauda, já tem uma pauda drástica nelas, aqui temos um laranja de imbigo, ou laranja grana, como podem ver, aqui o imbigo, pela por isso que se chama laranja de imbigo, ou laranja que dá aqui na graça, pareceu-se muito grana, muito grana, e esta tem várias, esta tem umas bonitas laranjas, tem poucas, mas são bonitas, aqui ao lado também tem, tem mais, uma, elas estão quase maduras, cá está o imbigo, cá está o imbigo, belas, caramba, aqui está, Tchau, tchau. Aqui no comado, o meu pai também tem aqui um feito, um feito bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.